Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo aqui de Gunner mais uma vez, com sede do Live Diacros, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a Biting Blast, com 340 de ataque e tem um escudo instalado nela, né pessoal? Ela tem também um bônus de defesa e eu removi o limite da arma, né? Tem um L ali do lado do símbolo dela. Conforme a gente for passando, eu explico o que isso faz, né? Eu vou estar utilizando aqui o tiro de normal level 2 e 3, provavelmente, e alguns de pellet, né? Daqui não tem nenhum que eu vá utilizar. O Ivern Fire talvez eu utilize também. E como eu removi o limite da arma, o Crouching Fire está desabilitado. Não tem um Crouching Fire. Eu tô com o set do Live Diacros de High Rank aí, completo, né? Eu consegui colocar o Guard mais dois pra me ajudar a defender melhor, né? Eu tomo menos recuo. Eu tenho a skill de Awakened também, que libera o status ou elemento escondido da arma. Weakness Exploit. Se eu acertar um ponto fraco do monstro, eu tenho mais chance de causar dano crítico. E a principal aqui, galera, Evade Extender. Que conforme eu for esquivar, eu vou bem mais longe, né? Isso me ajuda muito com os monstros muito agressivos. Ainda mais de Gunner. Eu tenho o Fast Charge, que no caso da Heavy Bogano vai me ajudar, né? Mas me ajudava muito no voo. Mas como é um skill que já vem no set, né? Vamos deixar ela aí. Ela não vai ser muito utilizada nessa caçada, né? Beleza. A gente caçou um Monoblos, galera. Agora a gente vai atrás do Diablos. Lembrando que, se eu não me engano, essa é a primeira vez, né? Que a gente inventa um Diablos aqui. E esse Diablos aí rola uma apresentação bem bacana, né? Deixa eu pegar aqui... Ataque. Como eu tô indo de Gunner com esse set que eu evade Extender, a minha ideia é realmente não tomar dano no monstro, né? Então eu vou tentar dar o máximo de dano possível sem tomar dano, né? O que vai ser uma coisa muito difícil, né? Novamente ali eu peguei a skill Pyro pra ver se eu consigo utilizar as bombas, né? Não sei se eu vou conseguir também. Mas se eu tiver uma chance aí eu posso utilizar as bombas, né? E as bombas que eu tenho L, elas vão se tornar L+, né? No caso, elas vão ficar maiores. Beleza. Vou pegar aqui uns itens aqui, aproveitar enquanto a gente pode, né? Já vou começar com o normal level 3. Lembrando que eu andei dando uma estudadinha aí sobre os tiros de normal level 2 e 3, né? O normal level 2, ele dá dano fixo na área que você acerta. O normal level 3, se você acerta ali algumas junções do monstro, né? Algumas articulações, ele recochiteia, né? Causando mais dano ali, né? Então, essa é a vantagem do normal nível 3, né? No caso. Mas se eu acertar numa área que é bem plana ali, não vou ter muita vantagem com o normal nível 3 também não, né? Ele pode ser... Às vezes ele pode ser até mais fraco que o normal nível 2. No impacto inicial dele, ele é mais fraco, né? É uma coisa que realmente eu nunca tinha percebido. Não sei se vocês repararam, mas eu carreguei dois tiros. Eu carreguei o tiro normal level 3 e eu carreguei também o Wyvern Fire, né? E como eu não tenho ali agora o... Como eu não tenho o Crouching Fire, o comando que eu uso para o Crouching Fire, ele carrega o tiro da Wyvern Fire, né? Ele já fica separadinho, que é o tirinho vermelho ali em cima, ó. Beleza. Aqui vai rolar uma apresentação, pessoal. Vou deixar vocês aí com a apresentação. Aqui vai rolar uma apresentação, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tá, agora vamos começar a estratégia aí, né pessoal? No caso aí, não tem uma estratégia... Nossa, é bem forte nessa. Beleza. O Diablos tem uma coisa bem peculiar que acontece, que é diferente do Monoblos. Eu tenho que esperar ele dar o charge dele pra eu poder esquivar. Se eu esquivar antes, ele vai fazer uma correção no trajeto dele, né? Beleza. Vamos esperar um pouco, vamos lá. Eu acho que eu tô seguro aqui, né? Um pouquinho longe. Olha lá. Tem o tempo certo pra você poder fazer essa esquiva. Não é uma boa ideia ficar aqui perto, não. Olha! Ele não vai perder uma chance dessas, né? Então a gente também não pode dar essa chance pra ele, né? Beleza. Deixa ele descer. Vamos lá. Olha, ele sai e já sai correndo com tudo, né? Na nossa direção. Então tem que tomar cuidado. Olha lá. Tem que esperar ele focar e correr. Conforme ele já estiver correndo, olha, ele não vai mudar a direção. Mas se eu fizer um pouquinho antes, ele vai mudar a direção e me acerta, né? Então ele tem essa peculiaridade e indiferença, no caso, com o Monoblos. Vamos lá. Essa quest aqui vai ser um pouquinho atediante, porque a minha estratégia básica é essa, né? Esse que vai atirar. É um dos motivos que eu não curto muito jogar de Gunner, mas... É totalmente válido, né? Principalmente pra monstros muito difíceis que nem esse Diablos, né? Beleza. Vamos lá. Muita calma. Paciência, né? Tô acertando exatamente todas no ponto mais fraco. Ele tem uma bela fraqueza aqui no rabo. Tentando acertar o máximo possível ali no rabo, né? Olha lá. Deixa ele passar direto. Descarregar. Opa. A gente defende, porque a gente tem o shield. Aí sentiu, hein? Sentiu essa. Vamos lá de novo. Deixa ele passar direto. Tô muito próximo dele. Ó, já tentou virar mesmo. Ele é esperto, ele é esperto. Se ele ver que a gente tá na distância, ele vai querer pegar a gente, né? Eu posso esperar pra defender também, mas eu tomo muito dano na defesa, né? Se ele tá esperando. Vou passar pra trás. Opa. Graças ao Evade Extender, a gente sempre escapa dessas, né? Beleza. O bom dessa arma é que ela tem um recarregamento muito rápido também, né? Como vocês podem ver, eu carrego muito rápido. Mesmo não tendo ali uma skill boa pra carregar, né? Mesmo tendo com essa armadura aqui, o foco aqui é mais o Evade Extender, né? Mas ela carrega muito rápido essa arma. É uma arma muito boa. Beleza. Beleza. Errei alguns tiros ali, mas não tem problema. Estamos acabando aqui com os tiros de normal nível 3. Eu poderia ter trazido mais tiros desse pra... Pra combinar, no caso, né? Mas... Eu vou utilizar aí o que eu tiver aí no bolso, né? No caso. Vamos lá. Beleza. Beleza. Pode passar direto. A reação... Como vocês podem ver, ele é muito agressivo, né? Ó. Ele não para de correr atrás, ó. Por sorte, a gente tá aí de Gunner, né? Opa. Vade Extender aqui, ajudando a nossa vida. Dá o último tiro, só pra gente poder mudar. Vamos pro normal nível 2. Espera um pouco. Espera ele passar. Carrega. Vamos lá. Ah, já comecei errando. Beleza. Vamos lá. Muito cuidado com ele quando ele faz isso. Tá tomando dano legal. Opa. Pode passar. Vamos carregar. Tem muito, muito tiro mesmo de normal, como vocês podem ver nessa Revival Gun. Então, é bem interessante, né? Se eu conseguisse colocar, por exemplo, o Normal Up, pra aumentar o dano, seria até melhor. Vou tomar cuidado aqui pra não perder a concentração também, que eu posso acabar tomando muito dano desse bicho. Ele dá um dano muito insano mesmo, né? Vamos lá. Esquivei um pouquinho antes, ele já fez uma outra correção. Por sorte, como é o Evade Extender, a gente consegue esquivar de boa, né? Mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Se a gente vai pro lado antes dele começar a carregar o ataque dele, ele pode mudar de direção, né? E aí, eu dei sorte. Eu acho que ia me acertar. Vou atirando aqui. Opa, golpe diferente, ó. Também escapei graças ao Evade Extender. Ficando mais agressivo agora. Vamos lá. Manter sempre essa distância segura. Opa, errei. Beleza. Como eu falei, é mais questão de repetição, né? Esse tipo de quest. Claro que tem muitas outras estratégias aí com a Reinvolvã. Poder estar utilizando outros tiros. Mas vamos fazer um... Um teste bem tranquilo aqui, né? Fica calma nessa hora. Vai correr. Estou vendo que ele está nervosão. Espera aí. Vamos melhorar a estamina porque eu percebi ali que a minha estamina quase acabou. Beleza. Agora está com a estamina no máximo. Olha lá. Graças ao Evade Extender eu escapo razoavelmente fácil desses golpes, né? Tá, ele mudou de área. Isso acontece mesmo depois que ele toma um certo dano. Vamos lá atrás dele. Essa próxima área que a gente vai enfrentar ele é uma área um pouco chata, né? Essa primeira área que a gente enfrenta ele, se ficando naquela região ali, como vocês viram, dá pra dar dano tranquilamente, sem tomar dano. Mas aqui ela tem umas elevações aí que fica um pouco mais difícil. Ele já desceu. Essas plataformas azuis que tem aqui, ó. Eu posso até... Vai ficar até mais tranquilo depois que ele quebrar elas, né? Porque ele consegue quebrar essas plataformas azuis. Tem que fazer ele correr em direção a elas, né? Beleza. Ainda não quebrou. Depende acho que da corrida que ele faz também. Boa. Tá na perna? Não, eu quero acertar no rabo. Na perna eu sei que não vai tirar muito dano. Nossa, ele é muito rápido. Por isso que eu não estou tentando soltar Sonic Bomb. Ele é um bicho realmente muito rápido. Aí, deixa ele passar. Opa, estou muito perto, hein? É... Olha lá, dessa vez tomei. Como eu falei, uma chancezinha que ele tem, ele aproveita. Vamos sair fora daqui. Ele vai sair muito rápido. Beleza. Vamos tirar a vida, né? Vamos lá. Vamos continuar com a nossa estratégia. Sempre para esse lado aqui, que ele gira o rabo para o outro lado. Sempre girem nessa direção. Vamos correr. Eu sei porque ele está nervoso, né? Quando ele está nervoso ele levanta e já corre também. Vamos lá. Opa. Deixa eu gritar. Vamos defender. Aproveitar para recarregar. A ideia é não ficar perto dele de forma alguma, né? Nossa, sério. Saiu rápido essa vez. Espera aí. Muita calma nessa hora. Ué, já está afim de me pegar mesmo. Opa, caiu. Vou dar um Ivern Fire aqui já, ó. Eu posso dar o Ivern Fire a hora que eu quiser, né? Aproveitei que ele estava bem colado. Mas agora eu preciso recarregar o Ivern Fire. Não sei se eu não consegui. Opa, vou aproveitar essa chance, né? Ele está cansado. Vamos dar dano aqui. E agora você vai fazer o quê? Os Zeoprey aqui estão ficando um pouco mais agressivos também, né? Opa, pode gritar. Beleza. Olha, ele está ficando fraco. Ele está cansado, pelo que eu estou vendo. Ele está babando ali, ó. Seria uma boa hora para eu colocar uma Pitfall Trap, né? Mas vamos continuar fazendo dano aqui, né? Até porque se eu coloco uma Pitfall Trap, ele fica muito tempo parado, né? E o Prey está querendo ajudar ele agora? Aí, ó. Conseguiu, hein? Querida mãe, mano. Os Zeoprey estão vindo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Espera aí. Primeiro de tudo, toma cuidado com a vida, né? Não deixar ela abaixo. Beleza. Opa, está cansado. Então vamos lá. Vamos colocar um Pellet aqui, porque esses bichos estão atrapalhando, né? Agora é a hora do Pellet. Olha lá, acerta os monstros também. Onde você foi? Beleza. Nossa, atirando muito baixo. Deu tempo de esquivar. Vamos lá. Não sei nem quando que eu esquivei isso. Vamos lá. Recarregar. A gente vai atirando o que tem, né? No caso. Esse tiro é bom quando os monstros estão fazendo muita pressão. Por exemplo, pequeno, né? Eu escolhi ele pensando nisso. Porém, os monstros pararam de atacar ali, né? Vamos lá. Mano, ele gosta de correr, hein? Pelo amor de Deus. Esse é bom depois. Se ele correr para um lado, para o outro enquanto Ele invade e ele está ajudando, né? Espera aí. Pode gritar. Opa! Vamos tacar uma nessa hora. Pode passar. Aproveita e leva esse dano com você. Muito cuidado. Ele está ficando um pouquinho mais rápido para algumas ações, né? Esse monstro já é um monstro bem agressivo mesmo. Pode gritar à vontade. Quebrou o chifre dele. Quebrou o chifre. Quebrou o chifre. Deixa gritar. Vamos descarregar aqui nele. Vamos lá. Como eu falei, é uma Raid Bulgan, mas ela para carregar e para fazer outras coisas, ela é bem tranquila mesmo. Bem mais tranquila no caso do que a Light Bulgan em alguns aspectos. Beleza. Pode passar direto. Estou nervoso, vai levar mais dano. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. O bicho é agressivo, né? O bicho não para. Vamos lá. A estratégia é sempre a mesma, né? Corre para um lado, vira na direção dele e atira. E agora pegou ali os bichos. E até bom porque eles estavam atrapalhando, né? Deixa eu pegar aqui o Pellet Level 2 agora. A gente já acabou com o Normal Level 3, Normal Level 2 e agora o Pellet Level 3, né? Estamos com o Pellet Level 2. Vamos lá. Calma nessa hora. E lá vai ele para baixo da terra. E mudou de mapa, né? Como era de se esperar. Quest de Gunner é assim mesmo, né? Uma Quest um pouco demorada no caso, mas é mais por causa do Diablos, né? Se eu tivesse, por exemplo, de Pierce, eu acho que eu daria mais dano nele. Ele é um monstro muito largo, então o dano de Pierce, o dano perfurante, tira bastante HP do Diablos, né? Mas como eu não tenho nessa Heavy Ball Gun, a gente vai aí com o Normal e o Pellet, né? Olha, ele parece estar calmo. Vamos ver. Olha lá, mas ele sai muito rápido. Eu tenho que tacar antes. O tempo é realmente muito curto para acertar isso aí nele. Vamos voltar à nossa estratégia. Beleza. Deixa ele passar. Beleza, vambora. Parece que ele está diminuindo aqui o meu campo, né? O meu campo de visão, principalmente. Vamos lá, vamos cegar ele um pouquinho. Agora vamos começar a... Nossa Senhora. Leveu na cara. Ele vai falar, vamos começar essa nova estratégia, né? Mas vamos lá. . Só está levando muito dano ali, hein? Vou lutar. Sai daí, rapaz. Vai ele descer novamente, né? Pra variar. De volta a ação. E ele não para, né? Ele vai pra um lado, vai pro outro, mas não para. Essa festa aqui é uma bela dano de cabeça, principalmente de Blade Master, né? Dependendo da arma que você for aí, você toma um belo dano dele e é bem difícil você lidar com a pressão dele, né? Tem que ter uma boa experiência aí com o Serenal. Ele ficou bravo. Tomando essa... Nossa Senhora! Eu ia me jogar, mas aí o personagem pulou antes. Olha, já foi pra ver, eu vou finalizar já. Lá vai ele. Beleza, vamos sair fora. Esperar uma chance. Boa, ainda bem que ele ficou parado. Às vezes ele vira e já corre na minha direção, e é muito chato quando ele faz isso. Vamos lá. Ah, eu podia ter soltado um Irving Fire, mas vamos continuar com o tiro normal aqui, né? Lá vai ele de novo. Eu acho que ele não deve faltar muita coisa pra ele morrer, mas não, né? Ele já tomou muito dano mesmo. Sem nem como ele tá de pé ainda. Acho que ele só tá de pé ainda porque ele deve jogar HP do G-Rank também, né? Ele é o Diabos G-Rank. Dessa vez eu fiz bem escolher ficar parado. Vamos lá. Opa! Pode gritar à vontade, garotão. Quando eu tenho defesa, fica bem tranquilo pra gente. Tá acabando o Pellet Level 2 também, ó. A situação tá ficando complicada. Aí, consegui? Consegui. Seguei ele. Vamos lá. Vou botar esses últimos 5 tiros de Pellet, que tudo a gente altera pra algum outro. Opa! Então só foi suficiente aí, só foi necessário finalizar os tiros de normais Level 2 e 3. O Pellet Level 3 e eu quase finalizei o Pellet Level 2. Eu acredito que eu poderia ter feito essa colete um pouco mais rápido, né? Porque nem todos os tiros que eu soltei, eu acertei em ponto fraco, né? Devemos que eu acertei na perna. Na perna ele não tem um ponto fraco pra bala, né? O ponto fraco dele acho que fica em direção ao pescoço e no rabo, né? Nesses lugares, mesmo acertando, eu acertei menos do que poderia, né? Digamos assim. Mas tá aí, pessoal. Passamos um Diablos com a armadura do Lajacros, né? De Hig-Hank. E essa Heavy Bull Gun, que eu acho que é da... Não é da Nersla, é aquela cobra lá, né? Na Jarala. Eu acredito que seja da Na Jarala. Não tô lembrando agora quais os tipos de item que eu utilizei, porque eu usei só... Eu observei só as especificações da arma, né? Gostei das especificações. Como vocês viram, ela é bem rápida pra recarregar. Mesmo sem nenhuma skill, né? Tá aí, é muito bom contra um monstro bem agressivo, assim, como é o Diablos, né? RoboShine, RoboTone... Hardhorning. Olha, eu tropei um chifre. Ele mesmo quebrando um só, né? Tá aí, pegamos um talismã. Mano, 10 de Team Player e 5 de Protection. Traz pra cá. Ainda tropei um talismã bom. 19 minutos. Bastante tempo mesmo, né? É uma quest demorada. Eu falei pra vocês, acho que se eu tivesse utilizado uma arma de pierce, eu teria mais chance pra fazer essa quest mais rápido, né? Mas, como eu não tenho uma arma de pierce, a gente foi com a arma que eu achei mais adequada, né? No geral, é fácil fazer essa quest se você aprendendo a esquivar ali da investida do Diablos, né? Ela se tornou uma quest bem tranquila. Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada ao Diablos, utilizando a Heavy Bull Gun, né? De uma forma um pouco diferente. Não sei se até o final da série eu vou utilizar mais a Heavy Bull Gun, mas eu trago algumas estratégias novas aí em alguma live, beleza? Vou ficando por aqui. Falou! Fui! 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 E aí